Pessoal, já tô iniciando com um spoiler, como eu sempre começo. Olha onde essa espícula estava escondida. Pessoal, aparentemente assim, a gente já vê aqui, ó, que a lateral tá bem inchadinha. Parece que já tem uma inflamaçãozinha ali, né? Mas, aparentemente assim, ó, não tem nem aonde tá a unha, tá encravada. E olha como esse profissional, ó, é, tipo assim, simplesmente maravilhoso. Ele vai futucando, 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 e olha lá onde que ela tá. Ela tá bem ali no fundinho. Ó, vocês vão ver agora. E tipo, ela parece, tipo, vai saindo uma bolinha, na hora que você vê, já é um trem enorme. Quer ver? Olha isso, gente, foi puxando, puxando. Parecia que tinha nada. Olha o que tava lá dentro. Olha, eu vou dar uma tampada aqui, gente, ó. Então, o TikTok acha ruim. Olha isso. Vocês desconfiariam que isso tava lá dentro? Gente, não tem condições. Tava lá dentro. Olha aqui, coube até esse tamanho de algodão. Gente, nota mil. Um milhão pra esse procedimento. Deixa nos comentários qual a sua nota. Tá bom? Que eu vou tá lendo todos e respondendo. Tchau. 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 Tchau.